Novamente, numa floresta plantada, como já desde o começo, lembra que eu falei lá que numa floresta plantada, já desde o começo já houve todo um esforço inicial para implantar aquele projeto? Então, dentre esses esforços iniciais, numa floresta plantada, está também a abertura de estradas. Então, o que isso quer dizer? Então, isso facilita a locomoção por todo o plantio. Ou com voamento, como vocês queiram chamar. Ou seja, numa floresta plantada, não só a locomoção por entre as parcelas é mais facilitada, como a locomoção pelo plantio como um todo. Normalmente, numa floresta plantada, você tem ali estradas entre os talhões, você tem ali a sede da fazenda, muitas vezes já bem localizada, para que fique facilitada a locomoção entre os talhões e tudo mais. Mas, muitas vezes, dentro de uma floresta plantada já existem como que pontos de apoio. Então, tudo isso facilita o planejamento, facilita a logística dentro de uma floresta plantada na hora de você fazer o inventário. Já numa floresta nativa, o que acontece? Por ser uma floresta nativa, então, é necessário, por um planejamento inicial, tá, gente? Antes de ir a campo. Vou até colocar isso aqui, ó. Antes de ir a campo, tá? Porque, dependendo da situação, você vai ter que ir de carro, dependendo da situação, você vai ter que alugar até um veículo 4x4, dependendo aí da circunstância. Dependendo da circunstância, você não vai conseguir ir de carro, você vai ter que ir de barco ou alguma coisa do tipo. Dependendo da situação, você vai ter que se locomover de avião até você chegar lá no local. Já teve inventários em que eu tive que ir de barco, porque o local já era uma região ali próxima ao rio, e aí, se fosse de carro, ia ter que pegar um outro caminho muito grande. Então, a gente foi de barco até o local do inventário florestal. Ou seja, tenha em mente que essa questão aqui dos fatores logísticos dentro do povoamento florestal, também vai impactar diretamente nessas diferenças de inventário florestal, de floresta nativa para a floresta plantada. Bom?